Mês, o meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça morada, ai, ai, ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada, ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Consertos de frente pra você ficar Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Para fazer dourada E faça a morada Música Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu 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 Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Mudar seu rumo Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Mudar seu rumo Eplexo Suigue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma E sugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Acordei de um pesadelo Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Estou desesperado Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Minha casa Minha casa É seu lugar Entra em minha casa Vem cear Vem cear Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença É seu lugar É seu lugar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixe eu te usar Para curar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de mim Que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Eu não te dei, espírito de temor Mas se outro dia, hoje eu te vou amar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E o que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Deixa eu te usar para salvar Amém. 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 Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha a noite, como um monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar, desde aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, como um farol que brilha a noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche-me este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Teu é o Teu altar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Música Dific11 Álvaro Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do jeito ou ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Tu me dás a paz que recebe De todo entendimento humano E quando planejo Me mostras que é bem melhor O teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor Meu coração E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Do tamanho a bondade Que está sobre mim Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim E ao meu respeito Eu sei que só tens Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Eu não compreendo O tamanho a bondade Que está sobre mim Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim 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 Que amor Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Sua perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Eu não me canso Eu não me canso de sentir Correrei Correrei Não há barreiras Que me impeçam De tocar seu coração Correrei Com tudo em mim Desesperado Eu estou Para dizer o quanto Eu te amo Eu não me canso de sentir Teu abraço Seu amor sem fim Me leva Me leva onde eu nunca fui Revela os seus sonhos Para mim Eu correrei Eu correrei Eu correrei Não há barreiras Que me impeçam De tocar seu coração Eu correrei Com tudo em mim Com tudo em mim Desesperado Eu estou Para dizer o quanto Eu te amo 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 Rodeado de glória Rodeado de glória Tua noiva te espera Todo o céu te adora Te amo 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 Em Sua graça sublime Toda a terra se rende Reinarás para sempre Assentado em Seu trono Odeado de glória Tua noiva te espera Todo o céu te adora Te amo Tão perdido eu estava Tão distante de Ti Os meus pés tão cansados Sem ter pra onde ir Sem ter pra onde ir Mas em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou em Seus braços E agora, Filho, eu sou E agora, Filho, eu sou Quebrou o abismo Entre nós Me rebelou O Seu amor E me resgatou Me aproximou Mais em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou Me tomou em Seus braços E agora, Filho, eu sou E agora, Filho, eu sou Quebrou o abismo Quebrou o abismo Entre nós Me rebelou O Seu amor E me resgatou Me aproximou Quebrou o abismo Entre nós Me rebelou O Seu amor E me resgatou Me aproximou Nem a morte Nem a vida Os poderes Vão nos separar Nem a morte Nem a vida Os poderes Vão nos separar Nem a morte Nem a vida Oh poderes Oh poderes Vão nos separar Quebrou o abismo Quebrou o abismo Entre nós Entre nós Me rebelou O Seu amor E me resgatou E me resgatou Me aproximou E me resgatou Um carpinteiro Um carpinteiro Um homem simples E me resgatou E me resgatou Como eu estar Envergonhado Cristo Cristo simplesmente Cristo simplesmente Me amou Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Ele sabia Ele sabia de sua morte A morte lá na cruz Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Não me abandonou Fui constrangido Por tanto amor Ele não se importou Com o meu estado Envergonhado Cristo simplesmente Me amou Estou apaixonado Estou apaixonado Por Cristo Estou apaixonado Pelo Salvador Uma missão Que era impossível Meu Jesus Realizou Estou apaixonado Por Cristo Estou apaixonado Estou apaixonado Pelo Salvador Ele sabia de sua morte Lá na cruz Mesmo assim Com preço de sangue Salvou Salvou minha vida Impossível 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 Don't know 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal